Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito aqui no canal? Inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você. Hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre esta grande perca na nossa música sertaneja, né? O ônibus da dupla Conrado e Alexandro estourou um pneu vindo do Paraná e eles estavam indo para São Paulo fazer um show e acabou capotando várias vezes, né? Foram 19 feridos e 6 mortes. Entre essas mortes, o cantor Alexandro. Na outra nota, eu tinha trocado o nome da dupla, mas foi o Alexandro, 34 anos, acabou não suportando os ferimentos e veio a falecer. O Conrado continua hospitalizado em estado grave. Mas vamos fazer aqui as nossas orações para que o nosso Conrado saia dessa. Conforto para a família do Alexandro, que deixou esposa e filhos, né? Aos 34 anos de idade. Eu já tive o prazer de entrevistar essa dupla, né? Uma dupla bastante atenciosa, faz sucesso no Paraná, muito sucesso. Eles estouraram lá no Paraná, né? E vieram para São Paulo, porque São Paulo é a grande metrópole, né? Tem um público maior. Então, gente, para a música sertaneja é uma perca grande. É uma dupla jovem. E essa questão de você fazer um show, pegar a estrada de volta, é muito corrido. As duplas, eles se apresentam, quem tem avião entra no avião, tipo Gustavo Lima, os mais famosos, né? Tem jatinho, vão de jatinho, menos risco. Mais risco para a banda, para os músicos, para a produção, que pega a estrada e vão de ônibus, né? O ônibus estava com uma velocidade de 130 km, né? quilômetros por hora e acabou estourando o pneu e capotou na Regis Bittencourt. É uma rodovia aí tranquila, né? Mas o pneu estourou, a velocidade alta, o ônibus acabou capotando várias vezes. Então, é isso. Eu estou aqui me retratando de uma nota, né? De uma errata que nós fizemos aí sobre o Conrado. E não é o Conrado, é o Alexandro que faleceu, né? Não suportou os ferimentos e acabou falecendo. Bom, vocês acompanharam algumas imagens aí do acidente, né? Eu coloquei hoje para fazer com que a nossa matéria fique mais rica, para vocês verem o estado que ficou o ônibus, né? Da dupla, muito estragado mesmo após vários capotamentos. E é isso. Hoje nós ficamos por aqui, né? Desejando que Deus conforte o coração de cada um da família, que Deus coloque o nosso Alexandro num lugar muito especial. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.